De volta com o Baiano Ar, 7 horas 1 minuto, só nos primeiros 4 dias do ano, a polícia registrou 37 assassinatos em Salvador e região metropolitana. Uma dessas vítimas da violência foi enterrada, o corpo dela foi enterrado ontem. Um jovem de 20 anos, morto por um motivo banal, ciúmes. Ele teria se envolvido com a ex-namorada de um traficante. Na despedida, o desespero e a revolta de amigos e parentes. Veja. O protesto silencioso dos amigos da escola de Jefferson Reis de Jesus, de 20 anos, marcou o velório do jovem, que morreu nesta quarta-feira no hospital onde estava internado, depois de ser atingido por três tiros no dia 1º deste ano. Ele teve morte cerebral. O motivo do crime foi vingança. Segundo a família, o estudante estava se relacionando com a ex-namorada de um traficante. O crime aconteceu no fim de linha do bairro do Engenho Velho da Federação. Jefferson tinha saído de casa para comprar salada de frutas, nesta lanchonete que fica próxima da casa onde morava, quando foi atingido por três tiros. Os crimes acontecem em bairros nobres e na periferia, a qualquer hora, e chocam a população. Na última terça-feira, no terceiro dia do ano, Fabrício Rocha Cruz, de apenas sete anos, foi assassinado com uma bala perdida durante um tiroteio dentro do condomínio onde morava, em Cajazeiras. Nesta quarta-feira, foi enterrado no município de Simões Filho o corpo do radialista Laércio de Souza, morto com três tiros dentro do terreno onde iria construir um galpão para atividades sociais. A polícia, inclusive, ontem apreendeu um adolescente acusado de efetuar os disparos aí contra o radialista. Olha os números da violência em Salvador e aqui na região metropolitana assustam. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, no ano passado, foram registrados 2.037 homicídios, uma média de quase seis assassinatos por dia. Se a gente faz a média desses primeiros quatro dias, dá mais de nove assassinatos, 37 em quatro dias. Então, os homicídios, esse ano já começaram aí um número muito maior do que o ano passado. Claro que ainda é o começo do ano. Agora, os pais desse menino, desse jovem, Jefferson Reis de Jesus, não se conformam, como nenhuma família vítima de uma tragédia dessa. Eles não se conformam pela perda trágica do filho. Meu menino era um menino bom, meu menino não usava droga, meu menino não fazia nada demais. O que o defeito do meu filho foi gostar de uma pessoa que pertencia a um mau elemento. O que foi que ele fez? Levou a vida do meu filho. Quer dizer, meu filho tinha uma palavra muito bonita que ele me dizia, esse é meu pai, é meu amigo, é meu cara. E eu só tenho a dizer, ele levou a vida do meu filho, levou a vida do meu amigo, do meu neném, levou a minha vida. Que a justiça seja feita. Mas eu entrego ele a justiça de Deus. Que tristeza, viu? Entregue a justiça de Deus aí, porque essa não falha não, viu? Às vezes a dos homens falha bastante. E um dia depois do roubo a uma agência bancária de Abaíra, a 543 quilômetros de Salvador, outro banco foi assaltado no interior da Bahia. Dessa vez foi no município de Baixa Grande, a 252 quilômetros aqui da capital baiana. Era por volta de uma hora da tarde, cerca de 10 homens fortemente armados, divididos em dois carros que tinham sido roubados minutos antes do assalto, chegaram à cidade atirando para o alto, já atirando para cima, avisando que tinham chegado. Depois invadiram a agência bancária que fica no centro da cidade, olha as imagens. Eles renderam inseguranças, estouraram os vidros do banco, tiraram o dinheiro dos caixas, fizeram gerente, dois funcionários e alguns clientes de reféns, entre eles um variador da cidade. Agora olha a ousadia dos assaltantes. Na fuga, um dos bandidos que fazia aniversário, pediu que os clientes e os funcionários cantassem parabéns para ele. Olha que bonitinho. Prende, faz refém, provoca terror, provoca, faz o que querem, porque estão livres, porque não tem policiamento no interior do estado. Os reféns foram libertados na zona rural da cidade, os bandidos seguiram em direção ao município de Ipirá. A polícia está fazendo buscas na região, agora você compare, né? Nessa noite, tinham dois agentes de plantão. Até a noite de ontem, nenhum bandido tinha sido preso. O valor levado não foi divulgado e pede-se policiamento para o interior do estado. Vamos ao nosso helicóptero, vamos sobrevoar Salvador e região metropolitana. Olá, Walter Lima, bom dia. Onde estamos? Muito bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os amigos ligados no Baiano Ar. São 7 horas e 6 minutos e estamos sobrevoando a região da Avenida Paralela, Avenida Luiz Viana Filho. Estamos próximo à entrada que dá acesso ao bairro de Narandiba para mostrar ao nosso telespectador ligado no jornalismo da Record Bahia. Como está a situação do trânsito? Essa aqui é uma das principais artérias do trânsito na capital baiana. Esse é o acesso ao bairro de Narandiba. Por enquanto, o trânsito tranquilo nos dois sentidos. Tanto para quem está indo para o bairro, como para quem vem do bairro de Narandiba e também dos bairros lisinhos, Tancredo Neves, Peru, também a região ali do Cabula. E que acessam a Avenida Paralela por essa via aí, via por Narandiba, o trânsito está tranquilo. Na Avenida Paralela, nessa panorâmica aqui do nosso repórter cinematográfico Robson de Jesus, a gente mostra ao nosso telespectador, através do Águia Dourada, que está tudo tranquilo na Avenida Paralela. Nesse momento, às 7h07, uma situação incomum diante do que a gente costuma noticiar, mostrar aqui ao nosso telespectador longo do ano. Já que estamos nas férias escolares, nas férias das faculdades. E com isso, diminui sensivelmente a quantidade de carros que circulam por essa região aqui. Nós estamos passando agora em frente à entrada, que dá acesso ao bairro do Imbuí. E vamos levar o nosso telespectador para passear agora. Comandante Gamberoni, levando o nosso telespectador para passear com o helicóptero Águia Dourada. Estamos passando aqui também pela entrada do bairro do Doron. Está tudo tranquilo também. Trânsito fluindo com tranquilidade nessa, que é a parte principal da Avenida Paralela, que é a chegada até a região da rodoviária. Geralmente é uma região muito conturbada, mas por enquanto, trânsito tranquilo. A gente tem uma panorâmica aqui da Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Os acessos à Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Está tudo tranquilo, sem retenções. Ontem teve um motociclista que acabou se acidentando. Nessa curva onde a gente está mostrando agora, olha. A gente trouxe informações exclusivas dentro do Balanço Geral, mostrando aos telespectadores ligados no jornalismo da Recó Baía, a velocidade com que o helicóptero Águia Dourada consegue chegar até os fatos. Então, essa é a situação do trânsito nesse momento. Estamos mostrando aqui a chegada da Avenida Tancredo Neves, região da rodoviária. Tudo tranquilo nesse início de manhã de sexta-feira, Jéssica. Muito obrigada, Walter Lima. Sete horas, oito minutos. Nós vamos mostrar para você agora uma história que é uma verdadeira lição de esperança. A fabricação de sequilhos e de bolachinhas de goma ali na zona rural de Feira de Santana tem transformado a realidade de muitas mulheres. Com a venda desses biscoitos, elas chegam a faturar mais de 100 mil reais por mês. E, além disso, garantem uma vida digna e cheia de planos. Nós estamos em uma vila chamada Vila Feliz. Fica na zona rural do distrito de Itiquaruçu, a 135 quilômetros de Salvador. Aqui existem apenas 500 habitantes. É um lugar tranquilo. As crianças ficam assim, no meio da rua, brincando. E é exatamente aqui que 16 mulheres mudaram de vida com uma receita de sequilho. Há um ano, elas decidiram se organizar e começar a fabricação de sequilhos. Esse biscoitinho crocante, feito de açúcar e goma. Antes disso, essas mulheres viviam do campo. Eram lavradoras e donas de casa. Muitas vezes dependiam dos maridos. Agora, elas têm uma renda própria e, o mais importante, autoestima elevada. Hoje em dia, nós temos uma vida independente. Nós fazemos nosso sequilho, entregamos para a prefeitura de feira, através da agricultura familiar. E vendemos também nos mercados da região, né? E nós pretendemos expandir mais. São mulheres que não tinham trabalho e hoje temos um trabalho para fazer. Cada quem tem sua meta, todo mundo junto, se organiza, todo mundo faz seu sequilho. É uma comunidade assim que um ajuda o outro. O lucro passa de 100 mil reais por mês, que é dividido entre elas. Foi com esse dinheiro que os moradores daqui construíram casas e matricularam filhos em universidades. Para a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana, ações como esta não são comuns na zona rural do Estado. É uma forma simples de viver, de viver uma vida decente, uma vida digna. Mas é também uma forma de garantir que elas não saiam, que os filhos não precisem sair da roça. Que a gente viveu um tempo, tudo quanto é coisa, tinha que morar na cidade, tinha que ir para a cidade. Depois de pronto, embalado, qual é a sensação que vocês mulheres têm de ver o trabalho realizado? Missão cumprida. Missão cumprida, é? É! Olha, ontem foi dia, aliás, noite de ensaio de verão da banda Pissirico. Márcio Vita contou com a presença especial dos cantores Xande, Avião e Solange Gomes da banda Aviões do Forró. É claro que ninguém conseguiu ficar sem aquela sambadinha. E não deixou ninguém parado. Você sabe todos os passos. Todos os passos. Todos os passos. Adoro Viterico. Adoro Viterico. Se acaba na hora dessa, né? Se acaba Viterico. Márcio Vitor subiu ao palco e trouxe a quebradeira do Pissirico. Os operários da música capricharam no ensaio que vai virar um DVD, o terceiro da banda. Essa é a ideia do Pissirico, fazer um encontro em quatro ensaios com os amigos, com cantores e pessoas de sucesso de verdade, que faz sucesso no coração da gente e que o povo ama. E nessa fábrica do Pissirico tem que ter, né? Esse carinho, essa amizade, esse clima. Márcio Vitor cantou antigos sucessos e também a música de trabalho para o carnaval. A banda Aviões do Forró foi a convidada da noite. E agora eu estou com Solange e Xande aqui do meu lado. Acabaram de sair do palco. Lá você disse que estava uma delícia. Foi delícia mesmo? Foi delícia. Foi tudo de bom. Acho que foi acima das nossas expectativas. O Márcio, como sempre, é um show, né? Um showman, um grande músico, um grande cantor, um grande artista e um amigo querido. Então a gente se esbaldou, com certeza. E Xande, trazer para os ensaios de verão de Salvador a pegada do Aviões do Forró. Gostosa essa mistura também, né? Sem dúvida, é bom demais. A gente tem um caso de amor com a Bahia. A Solange é baiana. A gente leva a Bahia dentro da nossa banda todos os dias. E essa parceria que surgiu do Forró com o Axé está crescendo mais. 7 horas, 13 minutos, você viu, né? Aliás, começou a temporada de vários ensaios. Esse foi o do Pissirito. Mas todas as principais bandas de Axé, de Pagode, aqui de Salvador, já começaram com seus ensaios. E aí vão pré-aquecendo, né? Até a chegada do Carnaval. Vamos dar um pulinho nos estúdios de São Paulo? Vamos saber os destaques do Fala Brasil de hoje? Olá, bom dia, Jéssica Senha. Bom dia a todos. Daqui a pouquinho, vocês vão ver aqui no Fala Brasil, foi indiciado o marido da grávida que morreu num acidente de carro na noite de Ano Novo em São Paulo. No Rio de Janeiro, a idosa, espancada por um agiota, perdeu a visão de um olho. E a situação das cidades inundadas no Sudeste. A gente se vê logo depois do Balanço Geral com Raimundo Varela. Eu espero vocês. Hoje o Balanço Geral com Adelson Carvalho. Muito bom dia, Adelson. Eu vou ficando por aqui, eu volto amanhã às 6h30 da manhã. É o aniversário antes do dia. Parabéns, muita felicidade e tudo de bom pra você, que é um trabalhador incansável. Bom dia. Bom dia, Jéssica. Obrigado. Bom dia pra você.